O levantamento foi realizado em 10 depósitos de gás e 31 poços de combustíveis de poços de caudas. O gás de cozinha para retirada no depósito teve aumento de 7,19%, tanto para o valor mínimo, atualmente de R$ 60,00, como para o máximo, de R$ 68,00 a unidade. Quanto aos combustíveis, o preço da gasolina comum registrou queda de 0,97%, e pode ser encontrado por R$ 3,69 a R$ 3,99. Já a gasolina aditivada teve aumento de 0,25%. A pesquisa mostrou ainda que o etanol subiu 0,23% e o preço varia de R$ 2,39 a R$ 2,69. O óleo diesel e o diesel S10 subiram respectivamente 1,23% e 0,98%.